Contas, contas, ora essa, isso precisa acabar Tchauzinho, amor Eu vou apanhar mamãe, nós vamos fazer compras Compras? Você só pensa nisso Como eu vou poder equilibrar meu orçamento? Ah, meu Deus do céu Eu só preciso de um carretel de linha, pão duro Ora, vejam isso, comidas para gansos 4 dólares Eu vou acabar com isso Pois bem, Bocona, com grande apetite O banquete acabou, viu? Estamos cortando despesas e você é o primeiro a ir Ah, ah, ah O ganso que botava ovos de ouro Pois bem, ganso, sua hora chegou Mas o que é isso? Ouro, 14 quilates Ovos de ouro, ai meu Deus, um ganso que põe ovos de ouro Ah, estamos ricos, milionários Puxa vida, carros fortes, iate Isso mesmo, amor Esqueça sobre as contas Lembra do casaco de pele que queria Do anel de diamante Alô, querida, alô Alô, querida, alô Ah, foi entusiasmo demais Ficou muda Bem, agora vamos aos ovos de ouro Ah, que amor de ganso Hum, para coisa fofa, um belo pudim Sempre com gracinhas Venha doçura, vamos ao ovinho agora Vamos Sabidão Ah, consigo isso por bem Ou a força Um som E de ouro, é claro Deixe pra mim, gancinho Ah, os ovos Afinal, tem os ovos de ouro Que beleza Que beleza Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, pra mim Está me dando mesmo os ovos de ouro Obrigado Puxa vida Oi, querida Fez boas compras Alô, querido Eu acho que Eu acho que gastei dinheiro demais Ah, deixa estar, querida Eu tenho uma surpresa Ah, minha casa Que olho na minha casa Ora, calma Não se exalte, querida Não precisamos mais desta casa Sabe Temos um ganso Que bota ovos de ouro E estamos ricos Ovos de ouro? Hum Não quebrou? Não quebrou? Isto é mesmo real É mesmo um ovo de ouro Estamos ricos Estamos ricos